Quero ver o mapa da Aliança. E Essex? Recebemos uma convocação do Conde e da Lady de Colchester, solicitando você especificamente para uma questão de grande sigilo. Imponente. E quem é esse Conde? Um dos lacaios do Rei Alfred? Meus batedores dizem que ele se preocupa mais com os próprios caprichos do que com a segurança do povo. Tenha cautela. Partirei imediatamente. Uma Aliança em Essex seria inestimável, mas vá com cautela. Parece que o Conde Pearson transformou em casa comunitária. Por que está vazio? Talvez porque você bebeu um barril inteiro? Lorde. Ah, um danês heróico entre nós. Estou procurando o Birsta, o Conde desse Condado. Nosso Lorde não está, mas sua esposa está recebendo visitas lá em cima, como de costume. Se for falar com ela, avise que estamos sem cerveja. Talvez porque você bebeu um barril inteiro? Uma excelente cozinheira. Com um belo faro para trufas. Se birra... Se birra, não voltar logo. Vim, não será a única coisa derramada. Você! Guardas virão assim que eu gritar. Embainhe sua faca, senhora. Sou Ivor do Clã do Corvo, a pedido do seu marido. Mais daneses. Sou Westred, esposa do Lorde de Essex. Como deve ter ouvido, o Lorde não está em casa. Cansei de procurar sacções. Seu marido foi roubado, está bêbado ou faz o que quer? Ele está pelos bosques hoje, caçando animais e ignorando questões vitais de Essex. Uma questão, por isso lhe chamamos. Se conseguir achá-lo, o lembrarei dos seus deveres. Ah, isso seria um milagre. Seu local preferido é a sudoeste daqui. Os campos de lavanda de lá atraem as presas. Deus o ajude. Com sorte, ele não foi devorado. Mas voltarei de qualquer forma. Paciência é virtude divina, Egret. Até os santos se cansariam de esperar pês-tão pendurado o ar. Caralho, esse tipo de perseguido. A caça é um bom esporte, mas espero que o conde não tenha virado presa. Nada bom em um acampamento tão ensanguentado. Foram pegos desprevenidos enquanto seavam. Foram atacados por um bicho. Algo forte bastante para matar um cavalo. Animais grandes deixaram pegadas na grama. Os restos mortais do grupo de caça. Esse foi trucidado por um animal grande. Os caçadores foram presas de um ou dois animais. Só espero que o Birsten ainda esteja vivo. Birsten? Prepare sua arma. Ou aceite seu destino como banqueiro de urso. Sua arma acerta em cheio. Boa luta, amigo. Eu não teria sobrevivido a essa emboscada sem você. Eu sou muito grato. Deparar-se comigo no meu momento de perigo, talvez você tenha sido enviado por Deus. Enviado por Astrid. Sua esposa e os Tens de Essex querem suas bolas na bigorna de um ferreiro. E quando não querem? Você podia voltar e relatar que garras selvagens me levaram. Pobre Birsten. Morto, perseguido por um urso. E tornar o bicho Lorde de Essex no seu lugar. Sem dúvidas, Astrid preferiria suas patas de veludo do que minhas mãos calejadas. Então, quem é você? Mercenário? Sou Eivor, do clã do Corvo. Você sugeriu uma aliança em troca dos meus talentos únicos. Céus, claro. Vamos voltar para Colchester agora mesmo e falaremos mais sobre o assunto delicado em questão. Que bom que respondeu aos meus chamados. Não esperava um lutador tão habilidoso. Foi bom ao chegar bem na hora. Você foi bom ao chegar bem na hora. Você perdeu muitos nessa caçada. Todos bons homens. Terão os ritos adequados e suas famílias serão bem cuidadas. Seu povo sacrificou muito pelo seu esporte. Pois é. Não é bálsamo para o meu coração torturado. Por que me chamou aqui? Acredita em amor verdadeiro, Eivor? Já amei. Mas verdadeiramente? Um anseio queimou no seu peito? Uma dor suave e persistente? Paralisando com sua ferroada? Há dor suficiente na batalha. Não a procuro no amor. Eu anseio. A emoção de uma luta vencida suavemente. Falta fogo na minha esposa, Essred. É um peixe fora d'água. Fria e morta. Ela demonstrou dedicação quando a conheci. Mantendo os tens na linha. Mas... E eu não tenho sido um marido bom e atencioso. Eu sempre fui um grande... Se me virem, não vai ser bonito. E um péssimo governante para completar. Forte deve ser a mão que conduz o barco, Birsten. Minha mão preferiria puxar o categote de um arco bem feito. Meus olhos se estreitando ao avistar a caça. Sim. Uma coroa pesa muito na cabeça. Então vamos correr livres pelos bosques, como fazem os lobos. Viver da perspicácia. Rondar, perseguir e comer. Você tem um jeito romântico, Birsten. Não se preocupe. Os guardas não incomodarão quando me acompanhar. Se engana se acha que sou capaz de me preocupar. Você construiu sua cidade sobre as ruínas de outra? Não. Os pedreiros estão alheios aos anais do tempo. Muito à frente dos casebres saxões de Pauapique. Tenho ambição para construir um grande palácio. Com mosaicos e jardins agradáveis. O que lhe impede? O que impede a todos, menos as mentes mais criativas. Moeda, imaginação e talento. E o seu povo? Esse é que se está feliz? É uma pergunta que nunca pondero de fato. Eu imagino que sim. Eu espero que sim. Alfred acha que governo como uma galinha sem pindos. Agitada e cacarejando só pelo jantar do fazendeiro. Ele interfere? Não, ele desaprova. Não é infinitamente pior? Mas olha, estamos chegando no salão. Pronto a ter as lanças de desaprovação? Deixe que falem suas angústias. Aconselharei, se puder. Quem é a coruja, Birsten? Que gorjeia no seu ouvido? Apenas um conselheiro. Para ajudar Essex a navegar por suas tempestades. Muito bem, meus caros irmãos. Adred, talvez você deva começar. O que o aflige? Você é uma desgraça, Birsten. Não consegue nem bebedar alguém numa taberna. Os homens de Alfred estão rastejando por Essex. O rei Alfred, é. Embora esteja no direito dele, a presença constante dos seus homens é um problema. São homens ou bebês? Se Alfred interfere nos assuntos de Essex, mande-os para casa em trapos. Ah, devemos desafiar seu direito de governar? Essex já não foi um reino próspero sozinho? Devemos lutar. Isso, lutar. E você, White? O que me diz? Seus preparativos para o Festival de Lamas. Como pode pensar em gastar tanto, quando seu povo passa fome? Beba, seja feliz, coma. Cante sobre grandes batalhas, pois amanhã podemos morrer. Não há nada que dromel e música não resolvam. Então não merecemos esse gozo? Um grande banquete e felicidade? Os dias escuros de inverno se aproximam. Bebamos para passar. E Aldrich? E Aldrich? Choraminga feito uma cadela como o Edward? Sabe o que penso, Birsten. O Fird. Como podemos dar homens a Alfred para suas guerras quando a colheita sofre dia após dia? Vendo em sua terra, vai precisar dos homens que tiver para lutar nas guerras futuras. Os daneses são uma ameaça quando provocados. Se não são aliados, devemos lutar. Se não, perderemos nossas terras. Pronto. Não respondi a todas as suas perguntas? Você é uma mancha nesse condado, Birsten. Inútil. Inútil. Isso mesmo. E ainda assombram o meu salão? Fora! Eu não tenho tempo para suas querelas. Eles pararam de tagarelar. Um ótimo resultado, Endor. O espírito do equilíbrio. Uma mão firme é tudo de que precisa, Birsten. Seja no arco de caça ou no leme. Toda essa conversa sobre caça me faz desejar os bosques. Sua esposa o aguarda, Birsten. Não está preocupado que outro homem encharcará seus lençóis com sua... É, como eu. Mas você descobrirá isso logo, logo. ...errante para a sua gaiola. Minha fútil amada, seu semblante tempestuoso nubla o sol do meu retorno. Seus tens beberam a cerveja que o Abade nos deu. Tudo. Essa é uma tragédia que meu coração não superará facilmente. Se ele me olhasse com a afeição que demonstra quando caça servos... ...nosso casamento poderia ter sobrevivido. Então, o que precisam de mim? O assunto é mais do coração do que do estado, Avar. A paixão que tinha entre nós se transformou em brigas há muito tempo. Teríamos nossa liberdade, Avar. Eu, da minha esposa, e minha esposa de Essex. Sou muito afiado para a tarefa tão delicada. Por que não se separaram e pronto? Ah, se eu fosse danesa e divórcio fosse simples como degola. Mas não é tão fácil assim. Expliquem-se de forma clara que eu falei. A poesia aqui fere os ouvidos. Tínhamos um plano, bem simples. Uma mulher perdida e uma encontrada. Há um tempo pagamos um danês para me sequestrar e me levar em segurança até França. Como vê, ele não o fez. Ele foi bem minucioso em outros aspectos. Alguns noruegueses são rápidos em aceitar moedas e lentos em as merecer. Seu prometer será feito. Podemos tentar o sequestro de novo? Quase tudo está planejado. Só precisaria de um supervisor mais confiável. Deve ser um negócio ousado. Barulhento e visto por todos. Durante o festival de lamas? Camponeses felizes e guardas com olhares vagos? Para o seu retorno, precisaríamos de um barco veloz e um capitão para deixar a Inglaterra. Podemos ver com ele. Pensei que seus marinheiros seriam inúteis. Me encontre no mercado, Avor. Nossos convidados indesejados querem comida e cerveja para se acalmarem. Minha esposa é uma anfitriã atenciosa, Avor. A única coisa é que mantém meus tens na linha. E a mulher encontrada? Um broto de maio, álfida, minha paixão de infância. Eu a deixei há 20 anos em Molden para casar com minha pera espinhosa. 20 anos? Uma brasa tão fria pode ser reacendida? É uma esperança. É preciso atiçar a chama. Encontre-a, leve-a para o meu chalé no lago e acenda uma fogueira. Saberei que devo ir. Creio que ela morava na última casa em Molden. Um lugar amável onde belas memórias foram criadas. Farei como pedem. E pedirei a Freya por sucesso nesse jogo amoroso. Boa sorte, Avor. Rezo para que encontre minha álfida. Com um bom rosto e anseio no coração. E agora, devo encontrar a álfida primeiro ou encontrar a Astrid no mercado?